E a gente vai agora de reportagem com a Micaela Ramos para mostrar que o motorista de um caminhão foi preso com a carga roubada de 66 toneladas de massa de milho no Piauí. O suspeito foi preso em Serra Talhada e o homem faz parte de um grupo especializado no roubo de cargas em Teresina. A Polícia Civil do Piauí contou com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco para prender o motorista que estava com a carga roubada de 66 toneladas de massa de milho na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco. Segundo as investigações do Draco, o motorista preso tem extensa ficha criminal. Ele já respondia a processo por tráfico de drogas e estava sendo investigado por compor organização criminosa e também pelos crimes de falsificação de documentos e adulteração de sinal identificador de veículo. O coordenador do Draco explicou como o grupo criminoso agia para roubar cargas. No decorrer da investigação, nós nos deparamos com essa situação, o envolvimento de alguns motoristas, a exemplo do Jonatas, que vai até a empresa nessa situação específica, a título de exemplo. Ele utilizou um documento falso, dele documento falso, para fazer o carregamento, ele carregou a mercadoria na empresa e ele vai, a princípio, em direção à destinação correta dessa carga, dessa mercadoria. No caminho, ele desvia a rota. Quando ele desvia, ele muda a placa do veículo, para não ser identificado pelo sistema de monitoramento da própria PRF e dá outra destinação à carga. Na verdade, ele desvia e vende essa mercadoria para esse grupo criminoso aí, que também é envolvido com receptação. A carga foi devolvida para o dono e o motorista foi autuado por vários crimes. Esse Jonatas já tem pelo menos três boletins de ocorrência, quatro boletins de ocorrência, que ele registrou, se passando como vítima, na verdade, ele é um dos autores. E depois, quando nós apresentamos as imagens aí que vocês estão apresentando, Silvio, eu até peço realmente que você apresente as imagens, tanto do veículo como do próprio criminoso, para que se algum outro cidadão tiver sido vítima desse indivíduo, procurar o draco, para que ele seja responsabilizado por todos os crimes. Obrigado. 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 Obrigado.